o naré alto com naré aí ó na represa do naré e isso aí não tem negócio de piracema não né tá na represa fala galera começa a mais um vídeo no canal é minha amiga vai dar por aí todo mundo aí ó tudo beleza que que não fazer hoje uma água gelada que que nós vamos fazer aqui na chave nós vamos pegar o piqui hoje é dia do piqui galera e que são aqui do matrugosso que eu tenho que considerar que na chave aqui ó morada da pistola olha onde vai lá o del e a glaz Zazu tá por aqui é isso aí galera já convido você já para se inscrever no canal dá um like aí deixa um comentário lá para nós lá galera vamos buscar uns piqui hoje é galera mostrar para vocês aqui galera a charca e aqui galera a zonça tacou aqui tinha um rebanho de porco aqui galera e os porcos sumiu tudo tem porco mais não tem um mita tá lá do mesmo jeito não como hoje nós já fomos atrás dos porco não achou o ponto não em você vê lá um milho de metade nem tem uma gota humilha ó e os porcos sumiu tudo mas comeu tudo tudo mais de 20 porco galera a zonça para comer mas isso aí né faz parte da natureza vamos nos piqui lá galera mostrar para você aqui os pés de pique carregado ai galera ó ai ai os piqui aqui tem um pequeno chão aí galera ó e aí e aí e aí e aí e aí e aqui na frango hoje hein e aí 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 e lá o que que eu recolhava o piquei de todo jeito aí e 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 aí é farto ouro galera e aí 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 a morada da pistola Olha aí galera Descascaram aqui Uma arremessa aqui Olha aí galera Parceiro nosso aqui da Pescareta Teve aqui onde aqui já Descascou aqui uma arremessa boa De piqui galera Deixa o comentário aí Quem gosta de piqui Aqui no Mato Grosso Aqui a galera aqui Piqui aqui é o que não falta Só que entra nudoso no piqui Olha aí galera Com o piquizão desse aqui Hoje vai ter Uma galinhada Eu não gosto de Galinha grande Não é Dô? Por que? Explique Com mais martigo, mais bichinho incho Na boca Esse aqui não dispensa um Só basta estar feito Né? Não é não Gaturi? Piquim Só basta estar feito O franguinho Você já come né? Pode ser que é cru É o piquinho cheio japonês Com galinha cheio Cheio japonês Cru Tudo cru Olha aí O Zezito disse que Não importa se Tá cozido ou não O importante é comer a galinha Agora sim Galera já Juntamos aqui já uma remessa boa de piqui Galera agora nós já estamos abrindo E colocar na sacola lá Galera Tá ali o O fenômeno número um Da nossa pescada aqui do canal Pura Natureza Zezito Conhecido como Gatureito Então é isso aí galera Olha aí ó Parturando aqui hoje Nós estamos na Charca Morada da Pistola Residência ali Mais embaixo Olha lá galera Olha aqui Limpão lá Onde é os tanques Daqui a pouco Nós vamos fazer uma pescaria lá também Acompanha nós aí galera Que daqui a pouco Eu vou mostrar pra nós aqui A sacolada de piqui Que nós já juntamos aqui Só no pé Só de piqui Galera Já Temos na hora de catar os piqui Galera Agora nós vamos ali no tanque Ali Tá mostrando pra vocês Como é que tá os tanques Depois de De duas chuvas É Os tanques lá galera Tava bastante seco Né Os peixes lá do tanque Também sofrendo bastante Que nem os peixes lá do rio Tá mostrando pra vocês lá galera Aqui galera ó Aqui acharam que Morada da pistola E também galera Nos vídeos aqui Anteriores Nos nossos aqui Tinha bastante Porco galera Tinha mais de vinte porco E O menino passou uns períodos Sem vir aqui E a onça bateu aqui galera Acabou com o rebanho dos porcos Galera Olha Só que também a charla Ficou namo bacana Nessa área tudo verde Galera Mas A onça acabou Já que não tinha gente aqui Né Na charla Aqui É Os meninos vêm em quinze Quinze dias E Baixou Essa Essa onça aí Fez Se estraguei Acabou com mais de vinte Cabeça de porco Mas é isso aí Né Vamos ali mostrar pra vocês Ali Como é que tá Os tanques ali Isso já tá lá Dando umas linhadas boas Pois é galera Depois de uma Nós pegar os piques lá Os meninos Fazem umas tentativas Aqui no tanque Aqui Ver se Pega algum peixe Aqui Pra nós tá mostrando pra vocês Gatorate Taudel E a Gleice Aqui Só as férias Aqui da pescaria Ó Bora Gatorate Chama Gatorate Puxa Gatorate Chama Chama na linha Gatorate Vai Ô rapaz Olha Chama Ó Vem cá Puxim Vem cá Puxim Aí galera Ó Batendo só no cupim da bicha Como é que é Joga lá Pro outro lado Pro outro lado Do tanque Ó Ó Pronto Tucunaré 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 Nos tanques Olha o tamanho do bruxo Mostrando também pra vocês lá Mostrando também pra vocês lá A capa acima de piqui Tucunaré É isso aí Rapaz Me surpreendi Que o Del Pegar nos tanques Um Tucunaré É isso aí galera De onde que vem galera Tucunaré É isso aí galera Valeu Pois é pessoal Como é que pode hein O Delzão chamou na linha Lá e Vem um Tucunaré Nos tanques Vem um Tucunaré Quer saber de onde que vem Esse Tucunaré Que é só Tambatinga E como é que Esse Tucunaré Vem parar dentro do tanque É isso aí A pescaria foi boa Vocês ir lá Aquela folha De piqui lá também Em breve nós Estava fazendo lá Também Uma galinhada E estava mostrando pra vocês Também Galinhada Com piqui